Se você tem um cara de um aborto, a gente não tem sim, rapaz, o que vem com a morte? Eu tirei a imitação que eu tô querendo, a primeira morte, ela batia saia, quem tem que ter de mim? Aí eu falava que, pô, não funde, não traga, mas que ele vai comigo ou agora ele vai ter batalha, ou agora, né. Ou fica muito justo, se ela me fazer com a onda, a gente me faz a minha e a gente fala, Obrigado.